Salve, galera! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre truque de fingerboard, hein? Truque wide, truque de 32mm e truque de 34mm. Vamos começar com esse truquezinho aqui, ó. Então esse truquezinho, ele é o truque wide, que o pessoal chama de China, né? Todo mundo conhece já esse truquezinho. Esse truquezinho, a trave dele, ele não tem um eixo de fora a fora dentro do truque. Essa barrinha dele aqui, ela já vem e para aqui, ó. Então às vezes até aconteceu de, por exemplo, de soltar, né? De cair a rodinha, ele solta aqui, esse lado continua e esse lado cai. Se acontece, por exemplo, de dar algum problema. Então ele é um truque mais simples, ele não tem uma barra aqui de fora a fora na trave. Ele é um truque mais basiquinho. Agora eu vou mostrar o truque de 32mm, 2.0. Esse truquezinho aqui, ele é bem mais top. Ele já é um truquezinho que ele vai ter uma haste de metal de fora a fora dentro da trave. Igualzinho o skate de verdade. Então, por exemplo, igual no skate de verdade que acontece de você mandar a manobra e ele cair batendo o truquezinho aqui. Batendo o truque, né? De verdade. No chão, às vezes acontece do eixo andar. Quem anda de skate sabe como é isso. Porque às vezes a gente tem que bater, endireitar para alinhar. Esse truque aqui acontece a mesma coisa. Às vezes você manda a manobra de fingerboard e ele bate de lado. Então, às vezes, ele até acontece de dar uma movimentada igualzinho o skate de verdade. Então, a gente tem que pegar e dar uma alinhada, endireitar, bater aqui e ajustando para as rodinhas ficarem girando normal. Certo? Então, esse é o truque 2.0 de 32mm. E agora vem a novidade aqui que a gente trouxe. Que é o truque de 34mm, 2.0 também. Então, a basezinha dele é normal, igual às outras. Mas a trave dele é uma trave de 34mm, com eixo único. Esse truquezinho aqui é muito top. E o truque 2.0, tanto de 32mm quanto de 34mm, ele é muito parecido com o Black River. Então, esse aqui é um BRT. Esse fingerboard, ele está com um truque da Black River. Olha, por exemplo, a trave. A trave é a parte de cima do truquezinho. É muito parecida. Então, esse truquezinho, ele já é um truque muito top. Se você montasse o fingerboard, por exemplo, com esse truque, ele vai ficar sensacional. Colocar, igual eu tenho no site, o fingerboard premium, que ele já vai com o truque 2.0 e uma roda SNC. Aí, o fingerboard, ele fica sensacional. O shape, ele é o mesmo, vai mudar... Do fingerboard premium para o fingerboard normal, ele vai mudar o truque e a roda. Truque 2.0, roda SNC. Então, galera, vou mostrar aqui para vocês agora a diferença no tamanho do truque 2.0 de 32mm, para o truque 2.0 de 34mm. Vou colocar um do lado do outro aqui, segurar ele com o dedo aqui mesmo, só para vocês terem a noção da diferença do tamanho. Esse shapezinho aqui é um shape de 32mm, com truque de 32mm também. Então, olha como ele fica maiorzinho aqui. Entendeu? E a gente também tem, aqui no site, o shape de 34mm. Esse shape, eu peguei ele sem nenhum desenho aqui mesmo, só para mostrar para vocês aqui, como fica o truque de 34mm, com o truque, o shape de 34mm, com o truque de 34mm 2.0. Essa é uma roda SNC. Desse jeito, o fingerboard fica sensacional, galera. Agora, eu vou mostrar para vocês as cores. Eu não vou falar muito sobre as cores do truquezinho wide, simples, que já está há muito tempo lá no site, vocês já conhecem todas as cores. Eu vou falar das cores agora do truque 2.0, o de 32mm. São as mesmas cores do truque wide, que a gente já tinha no site, porém, a tonalidade é um pouco diferente. Então, tem o verde, todas as cores que vocês estão vendo. Verde, branco, roxo, vermelho, rosa, azul, preto, amarelo, dourado e cromado. Então, são dez cores, as mesmas cores do wide, porém, com uma tonalidade diferente. Eu vou até mostrar para vocês entenderem aqui rapidinho. Vou pegar aqui um. Só vou falar de duas cores aqui rapidinho. Por exemplo, o truque verde, não vou nem tirar do saquinho. O truque verde, o wide normal do nosso site, é esse tom. Então, os 2.0, eles têm um tom bem diferente dos outros. Então, só para vocês entenderem a questão da tonalidade. Está vendo? O rosa, olha esse outro rosa, a tonalidade, a diferença. Esse rosa aqui está sensacional, sem palavras. Entendeu? Vermelhinho. Vermelhinho não muda muito. Roxo. Roxo muda bastante. Então, é mais ou menos isso. Só para vocês entenderem as cores. Truque 2.0, então, de 32 milímetros. A gente vai ter essas dez cores. Essa é a novidade agora do site lá da E9. Truque 2.0, 34 milímetros. Esse truque fica sensacional. Um shape 34, com uma rodinha CNC. Vai ficar sem palavras esse fingerboard aí, galera. Aí, galera. Montei aqui para vocês, esse fingerboard aqui, sem arte mesmo, sem desenho mesmo no shape. Com truque 34 e rodinha CNC branca. Entendeu? Então, só para vocês terem aqui uma ideia da diferença do tamanho. Esse fingerboard fica muito top. Fica muito legal. Com o porquinho autoblock. Tá jóia? É isso aí, galera. No vídeo de hoje, eu falei sobre todos os truques que a gente tem lá no site. Truque de 32, truque de 34 e 2.0. Os truquinhos top. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por você ter assistido o vídeo aí até o final. Queria agradecer. Queria pedir para vocês se inscrever no canal. Deixar seu like. Comentar aí o que você achou. Obrigadão, viu, galera? De coração. E fica ligado nos próximos vídeos, que vai ter bastante promoção. Vai ter novidade. Umas paradas aí que eu vou falar nos próximos vídeos. Bastante parceria massa. E é isso aí, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Você achou legal? Quer fazer mais uma? Então agora já vai ser o desenrolado do vídeo mesmo, tá? Agora é o começo do vídeo mesmo. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre... Vamos começar de novo. É o truque de 34 milímetros... É o truque de 30... Entendeu? A buzininha lá fora. Dá para pegar legal aí, massa?